Góis! Sorveteria Arco-Íris! Sorvete! Pega o seu sorvete! Vendemos sorvetes doces e legais aqui na Sorveteria do Rog! Nossa, que calor! Tá muito quente! Olá, Boki! Por favor, me dê um sorvete que vai me congelar com uma só mordida! Tudo bem! Anotei o seu pedido! Laranja! Laranja! Ah! E agora... Amarelo! Amarelo! Eu não gosto! Verde! Verde! Não é pra mim! Que sabor o Boki vai gostar! Vermelho? Vermelho! Vermelho! Calda de morango vermelha! Risca! Risca! Vermelho! Uau! Rogi! Olá, Big Fon! Por favor, me dê um sorvete doce que vai derreter na minha boca! Tudo bem! Anotei o seu pedido! Azul! 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 Ah, não! Roxo! Roxo! Eu não gosto! Vermelho! Vermelho! Não é pra mim! Me pergunto qual sabor o Pinkfong gosta? Rosa? 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 Uau! Está brilhando! O sorvete do Pinkfong é brilhante igual a uma estrela! Rosa? Uau! Olá, Jenny! Por que a pressa? Corri até aqui porque eu queria comer sorvete! Rápido, por favor, me dê um sorvete! Só um minuto, por favor! Amarelo! Amarelo! Verde! Verde! Eu não gosto! Azul! Azul! Ah, não! Qual sabor a Jenny vai gostar? Laranja? Laranja! Laranja! Já que a Jenny gosta de cenouras! Laranja! Uau! Nossa, eu estou cansado! Eu fiz tantos sorvetes! Eu deveria provar um também? Vou fazer um! Hum... Que sabor eu devia fazer? Verde? Verde! 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 Que delícia! Hum... Hoggy! O que está acontecendo? Eu quero mais sorvete! Me dá aquele! O que o Hoggy está segurando, eu quero aquele também! Eu quero, isso é meu! Eu quero, isso é meu! Por favor, agora! Caio! Espera! Podemos fazer um sorvete especial para todos dividirem! Sorvete especial? É! Um sorvetão de arco-íris com muitos sabores! Uau! Isso é incrível! Vermelho! Laranja! Amarelo! Amarelo! Verde! Azul! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.